Há um começo num escuro, um brilho no caminho das ruas de escuridão Pensamentos fortes, em memórias, uma história dentro do coração Papel e caneta, lágrimas, momentos que marcaram eternas hoje são Palavras suaves aos ouvidos, fantasmas hoje ali estão Prédios abandonados, me liberto a insolidão A cada passo, um futuro, me sinto no passado carregando você em meu coração Oito milhas pro futuro, o invisível visto a pele, com contato na escuridão Pós quarenta minutos de anos, já trago a vocês a memória e o coração Memória sobrenatural Memória sobrenatural A cada passo, um futuro, me liberto a pele, com contato na escuridão A cada passo, um futuro, me liberto a pele, com contato na escuridão A cada passo, um futuro, me liberto a pele, com contato na escuridão A cada passo, um futuro, me liberto a pele, com contato na escuridão A cada passo, um futuro, me liberto a pele, com contato na escuridão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto